Gente, tô com o Gutinho aqui, o Gutinho vai começar o vídeo pra vocês. Fala, filhos, com ele, fala. Mendinha também apareceu, também muito enxerida, muito enxeridinha. E o fotinho, fotinho. Gente, começando mais um vlog aqui pra vocês, mostrando nossa rotina hoje com essas crianças. As crianças tão danadas, tão danadinhas. Olha isso. O Gutinho tá metralhando. Peraí, filha, deixa ele brincar. Tá metralhando um ossinho de nalho, ó. Desde a hora que ele acordou. Mas é isso, gente. Hoje eu vou mostrar nossa rotina pra vocês. Ah, eu tenho que mostrar as ligas pra vocês, que eu disse pra vocês nos outros vídeos que eu tinha comprado e fiquei de mostrar, né? Então, chegou. Estamos muito felizes usando as ligas e vou mostrar pra vocês. Nossa, ficou escuríssimo. E é isso. Deixem o like na descrição de deixar o like e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E se quiser apoiar o canal, o nosso pix é doispaisdepet.com e bora lá pra essa rotina de hoje. Gente, eu vou tirar o xixi deles aqui e vou mostrar pra vocês como é que tá. Olha a situação. Isso aqui foi de ontem pra hoje, porque eles não tão passeando. Tá chovendo bastante e aí eles tão fazendo bastante xixi aqui. E ontem eu lavei o banheiro e eu deixei essa parte aqui fechada, porque tem produto aqui. Eles usaram só esse sanitário aqui. Olha como é que fica. Aí eu vou tirar e trocar. Às vezes, ó, vazou um pouquinho, mas não é porque vazou do tapete. Vazou porque o Gucci fez xixi errado hoje de manhã, que eu vi. Errado assim, ele fez um local, mas esse tapete ele não preenche todo o sanitáriozinho. Aí fica um espaço pequenininho. Aí pronto, aí ele foi e fez xixi fora. Mas foi só essa rotinha aí, ó. Aí eu vou trocar agora. Ele tá aqui do lado acompanhando tudo, ó. Tá vendo o xixizinho que você fez? Nessa lateralzinha aqui, se eu não botar pra cá, o Gucci vem. Pera aí, Gucci, não é pra tu fazer agora, não. Ele vem e faz xixi. Tem que ficar sobrando pra ali, ó. Porque pra lá eles não vão. Eles não vão pra aquela parte ali daquela grade. Mas aqui, como fica exposto, ele veio e fez xixi errado. Aí tem que botar bem direitinho pra não vazar. Mas não é que tá vazando do tapete mesmo, não. Quando é o tapete que ele passa desse negócio aqui, não tem problema nenhum. Gente, o seguinte é. Os meninos já merendaram. Não gravamos aí pra vocês, mas eles comeram raçãozinha normal hoje. Inclusive, até no posto da ração, não foi nem naquele comedor lento. A gente tá com pressa. Porque nós ontem tínhamos nos programados pra levar eles pra tomar banho hoje cedo, 8 horas da manhã. Que nem no último vídeo que eu levei o floquinho pra tomar banho, que eu gravei aqui pra vocês. Que eu cheguei lá bem cedo, saí bem cedo de casa. Mas ontem, na previsão do tempo, dizia que ia estar chovendo hoje. E quando acordamos, estava sol. Não tava chovendo. Só que quando a gente acordou, já era... Eu acordei 8 horas. O Felipe acordou mais de 8. Então, não ia dar tempo. A gente queria ser os primeiros a chegar pra ser atendido bem rápido. E aí... Não deu tempo a gente ir, mas a gente viu que tava sol, né? Aí, beleza. Falamos com o pet shop. E agendamos o banho pros meninos. Tudo sol, gente. Solzão. Aí, troquei o tapete. Aquela hora que eu tava mostrando pra vocês e tal. Depois os meninos merendaram. E que simplesmente começou a chover. Não tá chovendo agora. Agora deu uma paradinha. Mas também não tá assim um solzão, sabe? Pode ser que chova a qualquer momento. E aí, foi que eu pensei. Eu tô gravando o vídeo hoje. E eu disse, ah, vou levar o floquinho também. Porque eu levo ele lá. Dá pra passear com ele enquanto os meninos tomam banho e tudo. E mostro pra vocês também. E é bom pro floquinho porque ele passeia. Só que o floquinho tomou banho ontem já. Ele não vai precisar tomar banho no pet shop. Porque ele tomou banho ontem aqui em casa. Até mostrei lá nos stories. Inclusive, quem não segue a gente. Nosso Instagram é arroba dois pais de pet. Tá no Instagram. E aí, como não é preciso, não é necessário levar ele. Eu disse, não. Se tá chovendo, não vamos levar ele. É o que foi a minha ideia, né? Já que a gente não vai levar ele, o floquinho fica louco quando a gente sai. Imagina quando a gente sai e leva o gude realmente. Que ele vai ficar sozinho hoje. Mas, infelizmente, com a chuva, não vai ter como a gente levar ele, né? A gente vai levar só a mende e o gude porque é mais fácil. Porque tem que segurar a guarda-chuva. Abrir porta de carro. Fechar a porta de carro. Levar eles. E quando o floquinho vai caminhando, que não tá chovendo, ele vai andando. Normal, caminhando. O vizinho começa a bater aqui embaixo. Pera aí. E aí, qual foi a minha ideia? A minha ideia foi fazer um Kong pra ele. Gente, já mostrei o Kong aqui pra vocês várias e várias vezes. O Kong é um brinquedo pra você rechear, ó. Ele é furado e ele é um brinquedo de enriquecimento ambiental. Ele serve tanto pro cachorro gastar a mente dele ali, né? Ficar cavando aqui, tentando pegar como se fosse uma presa, né? Pra trazer os instintos dos cachorros aí de volta. Como também pra momentos como esse. Porque a gente vai sair, o floquinho vai ficar sozinho. E ele vai ser recompensado por ficar sozinho com o Kong recheado. Hoje eu tô fazendo um Kong bem fácil. Deixa eu pegar vocês aqui pra mostrar. Eu não tenho banana aqui, então eu tô fazendo com a ração mesmo. Deixa eu baixar pra vocês verem, ó. Eu botei pra hidratar, na hora que eu fui tomar banho, aqui três medidas de ração em água, ó. Aí fica assim, bem grandona. Aí eu vou tapar, porque aqui o Kong, ó, tem um buraquinho. Eu vou tapar aqui o Kong e encher. Ele já tá aqui louco no sofá, sentindo o cheiro. Não vou congelar. Tem vezes que eu congelo, como eu já mostrei pra vocês. Mas hoje, como eu tô com pressa, ele não vai dar tempo. Nós não vamos congelar. Vou só preencher aqui com a ração, ó. Encher todinho de ração. A ração bem inchada, né? E vou dar pra ele assim mesmo. Vou colocar na geladeira só um pouquinho, enquanto dá o tempo da gente levar os minhos no pet shop. Mas eu gosto de deixar congelado. Por quê? Porque congelado, eles gastam mais tempo pra tirar, né? Eles gastam mais tempo aí, como se fosse, entre aspas, caçando. Pronto, vou colocar aqui, ó. Vai sair um pouquinho d'água, por isso que eu boto o dedo, ó. Tá vendo? A ração tá com água. E essa Kong aqui, a gente comprou na Pet Love, gente. Nós temos o cupom lá na Pet Love, que é arroba 2pai de pet. E lá tem vários modelos, inclusive tamanhos também. Essa daqui, se eu não me engano, é a P ou é a PP. Eu acho que é a PP, é a menor. Mas tem M, G, enfim. Tem vários tamanhos, inclusive pra mordidas mais fortes. E serve aí pra várias coisas. A gente não costuma deixar muito eles, quando a gente sai com o Kong, porque são três aqui e pode ser que dê briga, né? Mas como hoje vai ficar só o Floquinho, hoje ele vai ficar com o Kong. Chegou a hora da gente partir, o Floquinho já tá sentindo, ó. Vai acontecer alguma coisa. Mas eu vou dar o Kong pra ele. Ele não deu nem 10 minutinhos que eu coloquei no congelador, ó. Não ficou congelado não, mas acho que ele vai curtir. Vou deixar aqui. Vem, Fatinho, ó, pra tu. Isso não, não é pro Gutinho não. O Gutinho vai espacear. Vamos. Deixar ele pra Hong Kong, ó. Aqui nós vamos embora, não vai nem ver. 5 e 10, 5... Mas antes era 4,4 centos. Peso de um cabrito. Mas naquele dia tu não viu, tava desligado. Não acredito não. E eu editei, não percebi isso. Seis e dez. Acho que seis. Ou seja, ela pesa um quilo a mais pro Lush. Um quilo a mais. E o Floquinho tava com quantos? Seis e oitocentos. Ximaria. Seis e quinhentos, eu acho. O Floquinho é mais pesado. Tão aqui, ó. Não aguardo pra tomar um banhozinho no pet. O rabinho da Mandy, ó. Vai na parede. Vá na marcação do Gutinho é igual a marcação da Mandy, ó. Cabeça, cabeça e aqui separado. Mais escuro. Filhos, vocês são irmãozinhos, né? Parece que são irmãos da mesma linhada, da mesma separação de cor. Então é escurinho e a parte branca é aqui na cabeça, ó. A divisão, ó. Mas quando o Guti chegou, ele era bem escuro, né? É, ele era bem mais escuro. É, claro que não. Mas eles não são irmãos, não, gente. Tem nem perigo. Porque o Guti tem um ano e a Mandy tem dois. Não, óbvio que eles não são irmãos, né? Então tem... Mas é muito parecido a divisão. Só não dá pra ver o rabo que ia tá pra baixo aqui, mas deve ser bem parecido também. Gente, vocês não acreditam. Eu tava lá no Pet Shop mais do Felipe, né? A Mandy Guti. Aí o cara pegou eles pra tomar banho. E desde que eu vi esse último take que eu mostrei pra vocês, ele comendo o Kong, depois que ele comeu o Kong, ele sumiu da câmera. E eu não o vi. Foi na transição de ele tava comendo o Kong, aí eu saí da câmera, né? De ficar olhando. Quando eu voltei, o Kong tava lá no sofá, mas ele já não aparecia mais. E aí, gente... Pela minha inspiração, vocês já tão vendo que eu tô meio desesperado, né? Eu sou muito ansioso. E aí eu fiquei... E o Floquinho, ele sempre aparece na... A parte preferida do apartamento dele é a sala. Então ele sempre aparece nas câmeras. E não aparecia, não aparecia nas câmeras. E já tava, tipo assim, uns 20, 25 minutos, a meia hora, sem ele aparecer. E ele tem acesso aos quartos. Podia ser que ele tivesse pulado pra cozinha. Mas quando ele pula pra cozinha, a gente consegue ver ele pelas câmeras ainda, né? E ele já desesperado, porque ele não aparecia. Eu sei que ele gosta de, às vezes, ficar no quarto. Mas, assim, não muito tempo. E sem a gente estar lá, ele fica ansioso. Ele fica perto da porta pra esperar a gente chegar. Gente, ele não aparecia. Aí eu disse, não, vou lá. O Felipe não vai lá, porque a gente não sabia o que tava acontecendo, né? Primeiro eu falei pelas câmeras, né? Por voz. Chamei ele. O Felipe chamou ele. Ele não aparecia. Aí quando eu estacionei o carro aqui no condomínio, o Felipe me manda o vídeo dele, né? Grava pelas câmeras. Ele apareceu. Tava entre o sofá e a... E a gradezinha tava lá, de boa. E eu não vou subir, porque se eu subir ele vai ficar ansioso, né? Mas eu não sei o que que ele tava fazendo. Se ele ficou essa meia hora no quarto, deitado, na cama que ele fica, né? Às vezes, sozinho. Não sei. Sei que eu já vim, assim, pensando mil coisas. O que será que pode ter acontecido? Ele ter se engasgado. Ele tá preso em alguma coisa. Eu não sei, gente. Eu não sei. Mas, graças a Deus, não foi nada. Ele tá bem. Tô voltando lá pra buscar os meninos e o Felipe. Gente, olha aquilo ali. Esse é o Gucci, ó. Secando na caixa de secagem. E a Mandy tá ali tomando oé. Acho que não vai dar pra vocês verem. É só a cabecinha de pilão. E o Gucci aqui, ó. Só no ventinho. Só no bem bom. Gutinho, olha o bigode dele. Vou te confiar. A Mandy tá aqui. Agora a foto é só ela sair do banho. Tá sendo a mulher do chamado com esses cabelos na cara. E nós já estamos aqui, ó. Super esperando a Mandy sair do banho. Susto. Ia! Olha, gente. Nem deu pra mostrar pra vocês a princesa. Porque ela saiu, a gente tava com pressa. Mas tá aqui, ó. Muito perfeitura. Muito belíssima. Olha o pelo dela como ficou, gente. Lindo. Gutinho também tá lindo. Muito perfeitura e arrumado. E o pai tá com falta de ar porque subiu com eles agora. E aqui nós temos o Floquinho. Filho, você deu um susto no seu pai hoje. Ó, ele tá assim porque o Gucci tá chegando perto do Kong. Vem, Gucci, pra cá. Vem. Deixa o Kong dele aí. Eita. Agora já era, filho. Comeu tudo do Kong. Deixa eu tirar. Cadê? Aqui, ó. Comeu tudo, gente. Tem mais nada. Comeu tudo. Não foi, Fats? Não foi, meu amor? Você deu um susto no seu pai que você nem imagina. Foi, você deu um susto, Tommy. Não tem mais nada, não, filho. Se o pai já deu, você já comeu. Tá bom? Não tem nada, não, medinha. As ligas, gente, são essas aqui, ó. Elas, pelo que eu percebi, eles vendem lá como se fosse pra fazer pulseira. Eu não sei se vocês já viram. É por isso que vem esses negócios aqui. Que a gente não vai utilizar, né? Isso aqui também eu acho que é pra pulseira. Ó, vem junto. Tudo isso aqui é pra pulseira. Eu acho que a gente não vai usar. O Felipe tava usando isso daqui pra tirar as linhas deles, quando ele tá fazendo o penteado. Mas isso aqui também é pra pulseira. Isso aqui é pra pulseira. Então eu vou tirar tudo que é pra pulseira que vem. E aí ficam as ligas. São 3 mil ligas. 3 mil ligas. É dividido em 3, ó. 3 compartimentos. E como vocês podem ver, cada um tem cores diferentes. Essas aqui são as que a gente mais tá usando. Que são lilás, rosa e azul. E deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu achei legal. É que a qualidade é diferente. Não sei se é pra vocês perceberem. Ela é mais grossa do que as que a gente usava. Então a qualidade é pra não quebrar tanto o pelo. Por isso que ela é mais grossa sim, tá? Essas aqui são essas que a gente tá mais usando. Aí você tira aqui, ó, o compartimento. E aí tem novas cores. É vermelho com branco. Rosa com azul. Rosa com verde. Verde com lilás. Rosa com amarelo. Lilás com rosa. Verde com laranja. E branco com vermelho. Aí vamos ver as próximas. Aqui é só de uma cor, ó. A laranja, rosa, preta, branca, vermelha. Verde. E aqui tem umas meio misturadas. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas eu tô gostando bastante da qualidade, ó. Bastante mesmo. Sim, lembra que eu ia falar? Sabe o que acontece? A gente tá apanhando um pouquinho. Porque quando a gente começou a usar, tava saltando muito fácil, tá? Eu não sei se vocês já usam essas ligas aí. Se vocês usarem, deixem nos comentários dicas. Porque tava saltando muito fácil. E eu acho... Eu acho, não. Tenho certeza que não é por conta da qualidade da liga. Até porque a qualidade dessa liga é melhor do que a qualidade da liga que a gente usava. Fala com vocês. Tô guardando as coisas aqui. Só que o Felipe disse que a gente tem que colocar as ligas mais frouxas. Não tão apertado. Então eu acho que é isso. Eu não sei. Se vocês já usam as ligas, tem alguma dica pra não ficar saltando tanto? Gente, teve um dia que a gente fez assim, no mesmo turno. Por exemplo, fez de manhã um pitol no Gucci e na Mandy. Horas depois, uma, duas horas depois, já estavam sem as ligas. Tanto ele como a Mandy. O Floquinho até que tem mantido mais, ó. Ele tá aqui atrás. Ele tá com essas liguinhas que eu fiz ontem, um penteado nele. Ontem ele tomou banho e tá com essas liguinhas até agora. Mas o Gucci e a Mandy tava muito terrível. Tava saindo muito. Eu sei que eles se mexem bastante, que eles são danados. Mas não é pra ser assim, né? A liga. E eu acredito que deve vender na Shopee só os plásticos, né? Com as liguinhas dentro. E aí você só coloca as liguinhas aqui. Não precisa estar comprando essa caixa toda a vida. Mas mesmo assim, gente. Até foi barato. 40 reais. Pra gente que tem três aqui, vai durar não tanto, né? Como numa pessoa que tem só um. Mas eu achei que compensou super. Tô gostando bastante. Só falta eu conseguir colocar com precisão esses pitose. Eu e o Felipe. Gente, deixa eu ensinar pra vocês hoje um outro enriquecimento ambiental. Já não fiz pra vocês a casca de ovo. Que eu coloco a comida pra eles comerem lento e devagar, né? E aí também serve como enriquecimento ambiental. Porque eles ficam querendo caçar a ração. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês os paninhos, ó. Aqui esses dois já estão preparados. Eu já preparei. São paninhos velhos, tá? Mas também não precisa você colocar um paninho fedido, não. Coloca um paninho cheirosinho, limpinho. Mas pode ser um paninho velho. Nesse caso aqui é uma fronha velha que a gente não usa mais. Aí, ó. Vou enrolar. Eu enrolo eles bem... Como faz muito tempo que eu não faço isso. Eu fazia mais isso com a mente, com o floquinho. Nunca fiz com o Gucci, eu acho. Eu não vou enrolar muito. Tô enrolando um pouquinho aqui. Como vocês podem ver, ó. Eu enrolei. E dei. E fiz assim, um só. Daqui a pouco, quando passar dos dias. Daqui a pouco que eu falo, daqui a alguns dias. Que eles pegarem a manha de como pegar a ração daqui de dentro. Eu vou enrolar mais. Pra dificultar mais. Isso reforça eles a caça. Então eles vão sentir que eles estão caçando a comidinha aqui dentro. Vão gastar mais tempo pra comer. Vão comer... Vão gastar mais tempo. Vão comer mais devagar. Vão trazer os instintos deles. E eles vão gastar a mente. Tudo isso ainda. Eu vou gastar um pouco de físico, né? Porque eles vão ficar tirando. Vai aqui, vai ali e tal. Mas, ó. Eles estão louquitos. E vou dar pra eles. Vou tentar mostrar pra vocês. Eu vou colocar um pouco mais separado hoje. Porque eu não quero que dê briga. Floquinho. Mandy. Lindinha toda princesa aqui. Vou pegar o teu butico. Peraí, filho. Vem. Vou botar o teu aqui no quarto hoje. Vem pra cá. Vem pra ficar mais separado. E não ligar com os irmãos. Ó, gente. Ele vai tentar ao máximo cheirar. Ó, ele nunca fez isso. É a primeira vez que o Budi tá fazendo. Cheirando, cheirando. Ó, tentando entender. Isso é ótimo. Mendinha também. Tentando, ó. Cheirando. A Mandy é mais crack. Porque eu sempre fiz isso com ela. Aí ela consegue mais rápido. Floquinho também eu já fiz. Não sei se ele vai conseguir. Ó. E aí, claro. Que você vai fazendo conforme os limites do seu cachorro. Aqui os meninos eu já sei que tá com um bom tempo que a gente não fazia esse enriquecimento ambiental aqui. Então eu deixei mais leve. Conforme o tempo fosse passando, eu for vendo que tá ficando sem graça pra eles. Aí eu vou aumentando. Né? Vou fechando mais esse pano. Dando mais volta no pano. Pra ficar mais difícil. Pra eles terem sempre graça e conseguir comer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar. Quem não comentou, esse é o momento. Vai aqui embaixo comentar um emoticon. Boa tarde, boa noite, alguma coisa. E esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!